Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiro o sentido, só penso em você Lembro aquele amor da noite que mostrou me sendo Como o caminho do amado até o amanhecer Sua voz vacia e desvia a corredade Eu guardo a dor de um mundo do meu coração Suas doces palavras, vidas com emoção Suas doces palavras, vidas com emoção Baste-me, amor Tudo que você quiser quero ser seu parceiro Pode entregar em seus braços e já me envolver Relógia bonita que vem de você Baste-me, amor Tudo que você quiser quero ser seu prazer Pode entregar em seus braços e deixar me envolver Relógia bonita que vem de você Sincera, sim Pode entregar em seus braços Amém. Faz de mim amor, tudo que você diz é que eu quero ser seu prazer, pode pegar os seus braços, deixar me mover, pela magia bonita que vem de você. Faz de mim amor, tudo que você diz é que eu quero ser seu prazer, pode pegar os seus braços, deixar me mover, pela magia bonita que vem de você. Faz de mim amor, tudo que você diz é que eu quero ser seu prazer.